...investimentos, ai como é bom ser o top do momento Ela só pega assim, se liga Estou vendo junto com as amigas Hoje nós se liga no papo Outra vez se atenção É o melhor que tá na voz Que tá na improvisação Então se liga no papo Porque minha rima é foda Com certeza meu parceiro Chega aqui MC da moda Vamos mandar um pesadão Olha se liga na mansão É o moleque fechadão E o moleque na promoção Sabe por que? Sabe por que? É de fruta, novo se troer Cabasaco É de sol É de sol E o bolso pra ter de sem Chegou na balada moleque da hora Muito prazer É isso e da moda Trabo e o beijo no chandão E dá pra de mais uma na hora Que chega cheiroso Arão é terrado E crescerão é Quero gostar E o pé bota o novo misuno É e o elo Da nada na voz De hospitação Todo o chico é do lado do patrão Dostrada e prete o sol Olha na tua hora a condição Juliette na testa, metrô no mamãe, ela tira de giro, Pente a balada, vai entender o que faz, Com o jeito que eu não falo, hoje com elas, E elas vêm, que vem, 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 elas vêm, que vem, Que vem, que vem, que vem, é pura ostentação, E hoje eu tô correndo, vou te dar-lhe um papo, Pode te abraçar com os irmãos, Então colou meu parça, com o Rafinha Boladão, Mano bolado, perneticamente, se liga, faz tudo que eu vou te falar, No clipe, aqui do menor, eu tô pronto, Vai, pergunte a outra, bruta, louco, se liga, moleque, Olha, eu vou rimar na hora, é maior satisfação, Tá com o meu mano da moto, se liga, se liga, se por aí, Vou dar um rolê com os meus amigos, Pegar umas gatas e tirar um ladeiro, Pente a vida na adrenalina, Me sorriso com muito prazer, Gato de giro, pra ostentação, Andar no ginado e curtir no pião, Pelote de deiteira, sem camiseta, Tirando na onda, vida de padrão, Deita a rede, dá na baronda, Com o meu escasso, na porta, na gombo, Com o meu saco e no palo de mina, Com a morena que me dá nozinha, Onde colorosa, muito prazerosa, Tomando uma rainha, cojando o bocote, Com os peixinhos, acaba de coloca, Tudo bom, eu sei, Um bom e depois, venho convidar, Qual é o golpe, no céu, pelo chão, Eu tô se vendo, na informação, Desse que eu peguei, Com o meu não puisse, Com quando me abriu, Depois vem convidar, Qual é o lugar que você hoje, Somo, até as sisteras, Maí de uma saque, Se tu preferir, Há! Se minha namorada, Protéticamente, Se liga, parceiro, Eu espero te falar, Porto, bonde, É mano? É que pode começar a rimar! É o Matheus que tá mandando, Agora vou te falar, Foeira manda, Manda, EsGo Hy zosta, Não pode par, É o Matheus que tá mandando, Hora, como isso é? Música 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 E aí